Coro Verão Coro Verão Coro Verão Também eu, também eu, também eu estou Também eu estou bastante corrompido Me ajudaram a esculpir sobre meu rosto As mucas da vejez Mas não desaparecerão Não desaparecerão as ansias de ver seus monstros alber Atentos, atentos, o fogo se propaga nas cabezas Atentos, atentos, o fogo se propaga nas cabezas Atentos, 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 o fogo se propaga nas cabezas Atentos, atentos, atentos a vereda Atentos, atentos a vereda Atentos, o fogo se propaga nas cabezas Atentos, 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 atentos Atentos, atentos, o fogo se propaga nas cabezas A CIDADE NO BRASIL